Ouça CIN de Receita. Levando a notícia até você. Com o objetivo de esclarecer aos filiados e filiadas sobre as particularidades das questões atinentes à ação da paridade do bônus de eficiência e produtividade, a Diretoria de Assuntos Jurídicos do CIN de Receita apresenta, sob a forma de perguntas e respostas, as seguintes informações. Pergunta 1. O que é paridade? Resposta. Em a paridade é uma forma de reajuste de benefício previdenciário do servidor público aposentado e do pensionista a proventos e pensões. Pergunta 2. Qual é o objetivo da ação da paridade? Resposta. Em a ação coletiva da paridade, ajuizada pelo CIN de Receita, visa assegurar aos filiados aposentados e pensionistas, que têm direito à paridade, que a gratificação denominada bônus de eficiência e produtividade, enquanto esta detiver natureza genérica, seja paga no mesmo percentual pago aos servidores ativos. Pergunta 3. Como saber se tem o direito à paridade? Resposta. Em a paridade é concedida àqueles que se aposentaram com base nas regras constitucionais que permitem que a administração estenda ao aposentado, em relação aos vencimentos e gratificações, os mesmos reajustes conferidos aos servidores ativos. Ou seja, em dar ao aposentado tratamento paritário-audiativo em relação à revisão e reajustes. Dependendo da regra que o servidor se aposentou, existe a aposentadoria que a forma de reajuste é a paridade e regra de aposentadoria que os benefícios serão reajustados pelos mesmos índices do RGPS. Para afastar dúvidas de qual a regra de aposentadoria e se esta regra lhe confere o direito à paridade, basta encaminhar e-mail com cópia da portaria de aposentadoria ao e-mail da Diretoria de Assuntos Jurídicos em juridico-arroba-sindereceita.org.br Pergunta 4. O que é o trânsito em julgado de uma ação judicial? Resposta. O termo jurídico trânsito em julgado refere-se ao momento em que uma decisão torna-se definitiva, não havendo mais a possibilidade de impetração de recursos. Pergunta 5. O processo da paridade do bônus de eficiência, para aposentados e pensionistas, já transitou em julgado? Resposta. O processo da paridade do bônus de eficiência, para aposentados e pensionistas, ainda não transitou em julgado. No entanto, tendo em vista que o direito buscado pelo SIM de receita, na referida ação, já foi concedido em segunda instância e está amparado pelas mais recentes e consolidadas decisões do Supremo Tribunal Federal, há expectativa positiva quanto à manutenção e continuidade dessa decisão de forma favorável aos analistas, tributários aposentados e aos pensionistas com direito à paridade, mesmo que ainda sejam cabíveis recursos para a União, e, está é a razão do cumprimento, neste momento. Denominar-se em cumprimento provisório. Pergunta 6. Entrando com a execução da sentença provisória, tudo acontecerá imediatamente? Resposta. Há duas obrigações no cumprimento da ação. Primeira obrigação, uma obrigação de fazer, em que os advogados irão solicitar, como obrigação de fazer, a devida implantação em folha, e Segunda obrigação, uma obrigação de pagar, a qual se refere aos atrasados, e será atendida com o pagamento dos atrasados, por via de precatório. Em alguns cumprimentos, às vezes, aguarda-se o deferimento judicial da obrigação de fazer, que é a implantação na folha, para daí delimitar-se a obrigação de pagar os atrasados, tendo em vista que todas as parcelas vencidas, até o momento da implantação em folha, são consideradas valores atrasados. A implantação não é automática, pois a União será intimada para se manifestar sobre esse pedido e o juiz decidirá quanto à implantação em folha. E dessa decisão também caberá recurso. O cumprimento provisório, por fim, segue o mesmo trâmite processual do cumprimento de sentença definitivo. Pergunta 7. Quando deverei pagar os R$ 450 previstos em contrato? Resposta. O pagamento dos R$ 450 previstos em contrato somente serão devidos quando houver a implementação da obrigação de fazer, ou seja, quando a administração der início ao pagamento em folha dos valores devidos. O pagamento da parcela prevista no contrato será devido enquanto perdurar a implantação na folha do filiado, limitado a 12 parcelas. Caso haja decisão determinando a suspensão do cumprimento provisório, esse pagamento da parcela será interrompido, independentemente da quantidade de meses que faltarem para o limite dos 12 meses. As perguntas e respostas sobre a ação da paridade continuam na parte 2. OUÇA-SIM de Receita é um informativo produzido pela Diretoria de Aposentados e Pensionistas, em parceria com a Diretoria de Comunicação do CIN.